Hoje, sexta-feira, dia 18 de agosto, a gente já começa com informação, ocorrência de polícia. Olha só, gente, trabalhadores que já estavam indo para o seu trabalho na manhã dessa sexta-feira, olha só, foram vítimas de criminosos. Esse ônibus que você está vendo aqui, olha, bem ao lado do 19º Distrito Integrado de Polícia, foi aí assaltado por criminosos que entraram aí totalmente armados e tocaram terror aí dentro. Os funcionários aí, os passageiros, viveram momentos de terror. A gente vai falando aqui com os nossos amigos que vão ceder aqui informações. Foi logo cedo esse assalto. Foi por volta de 5h30 da manhã, a rota tinha parado para buscar um funcionário e aí eram três elementos numa moto, eles fecharam a rota, apontaram a arma para o motorista, ele começou, ele liberou para eles entrarem e eles começaram o assalto, ameaçando a gente, apontando a arma, ameaçaram o colega aqui ao lado, falaram que iam bater nele para eles não ficarem encarando muito. E aí, assim, o nosso descaso é porque a gente já veio lá do décimo, do vigésimo, Jeep, porque que era o mais próximo. Mandaram a gente vir para cá para resolver, a gente está aqui e também não está resolvendo. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente se sente desprotegido, porque a gente foi assaltado, procura as autoridades e não tem um retorno. O que eles levaram aí? Levaram o celular, crachá, a bolsa. Você também, apontaram a arma? Sim, apontaram a arma e xingou eu e a minha colega que estava ao meu lado. Levaram o celular? Sim, levaram a minha bolsa. O senhor também estava lá dentro? Estava lá dentro também. Aí levaram a minha mochila, levaram o celular, porque eu dei minha mão assim, aí a mochila estava aqui na frente, aí eles pegaram e disseram, bora, 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 pega a mochila, me entrega a mochila. Aí pegaram e levaram a minha mochila, as coisas que estavam lá dentro, meus pestentes, levaram tudo. Você já tinha passado por uma situação dessa? Ainda não. O ônibus já tinha sido assaltado alguma vez? Foi a primeira vez. Eu trabalho nessa empresa já há quatro anos e isso nunca tinha acontecido. A primeira vez que foi assaltado e nessas condições, assim. A gente verifica que existe todo um esquema, né? Eles fizeram o ônibus parar, estavam em motos e já estavam totalmente articulados para pegar justamente esse ônibus. Com certeza. Era isso que a gente estava conversando sobre. Provavelmente eles já estavam de olho na rota há um tempo, acompanhando o movimento, quem pegava. Porque a gente desce naquele ponto para buscar apenas um rapaz. E aí eles já bem vinham observando que a gente só pegava esse rapaz, né? E que ficava vulnerável nesse momento. E aí eles se aproveitaram da situação e o nosso motorista, inclusive, foi para acompanhamento psicológico, porque ele não teve reação na hora. A gente falava com ele, mexia com ele, ele não conseguia reagir. Era um senhor de idade, né? Não conseguia reagir e aí a gente teve que conversar com ele para ele se acalmar, para a gente poder sair da região. E eles chegaram a bater? Não, eles não chegaram a bater, só ameaçaram. Apontaram a arma na gente, xingaram muito a gente e levaram nossas coisas. Olha só, gente, porque violência não é só a física, é a psicológica, o pânico que foi causado aqui nesses cidadãos. Estavam indo para os seus respectivos trabalhos da empresa e esses criminosos, esses bandidos, eles tocaram terror, fizeram a limpa aí nos funcionários que estão indo trabalhar dignamente. Agora, esses assaltantes, eles estão ali na localidade do bairro Parque São Pedro. Aqui mesmo, na zona norte de Manaus, as equipes da polícia militar já estão sendo direcionadas para fazer uma varredura ali na localidade. Câmeras de segurança também vão estar sendo utilizadas para estar fazendo a identificação desses criminosos. Eles estão por aí, se você tiver aí qualquer informação que leve a alguma ocorrência, assaltos aí por essa redondeza, são criminosos que estão em motocicletas, estão fortemente armados, eles estão causando terror, estão assaltando aí na localidade, então muito cuidado. E se você tiver informações, ligue imediatamente para a polícia, que os policiais vão estar se deslocando e até mesmo identificando se são os mesmos criminosos que assaltaram essas pessoas que estão aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia. Todos os detalhes sobre esse assalto que aconteceu ali no Parque São Pedro, você também confere acessando o cm7brasil.com. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações. As imagens são de Celso Lobato. Eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.